A obra de engordamento da Orla de Meiaípe já entrou na segunda etapa. Agora está sendo construído o segundo enroncamento, que vai ajudar a conter o avanço do mar. O segundo enrocamento começou a ser feito na semana passada. De acordo com o gerente da obra, os trabalhos são realizados simultaneamente com as atividades de engordamento da Praia de Meiaípe. Ele explica que as estruturas servirão como quebra-mar para reduzir a força das ondas e evitar novas erosões na orla. O enrocamento tem como principal função técnica segurar o engordamento da areia. Ele quebra a energia das marés, diminuindo o impacto das marés na areia e também evitando a fuga do material que foi dragado. A previsão para a conclusão desse enrocamento é de três meses, início do mês de julho. A estrutura vai ter uma extensão de 110 metros e 6 metros de largura. E como toda obra de grande porte, pode haver desafios pela frente. Um deles, a força da maré. Aqui em Guarapari tem a característica muito grande das marés nesse período, entre abril e agosto, até quando foi o rompimento da pista. Então é nosso próximo desafio aí, ver se vai suportar essas marés. Ele explica que a primeira etapa do enrocamento, na outra extremidade da orla, está 60% concluída e vai ser finalizada simultaneamente com o segundo enrocamento. Nós paralisamos as atividades, viemos para o enrocamento sul, que nós chamamos tecnicamente de espigão, para acompanhar a evolução da engorda, para não haver fuga da areia e nem perda do serviço realizado.